Nossa missão é levar cor para a vida das pessoas, porque a gente acredita como empresa que a cor muda a vida das pessoas, ela muda o comportamento, ela muda o bem-estar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Videocast Negócios em Foco, jornal do comércio, em especial aos 25 anos de recall de marcas. Eu sou o Fernando Castilho, alunista de economia da JC Negócios e tenho a honra de receber aqui no nosso programa Eduardo Santos, líder de marketing regional da Tintas Coral. Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá Castilho, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui junto com você nesse nosso bate-papo. Eduardo, a gente vai bater um papo sobre tinta, falar sobre essa questão da marca no Nordeste, mas antes eu queria falar um pouco sobre o que é isto, o que é a empresa coral. Para atender vários gostos, necessidades e tendências, é necessário que uma marca esteja próxima ao seu público. Com várias linhas de produtos, a Tinta Coral oferece um portfólio pensando nas demandas e ocasiões específicas. Eduardo Santos é líder de marketing regional de Tintas Coral e está hoje aqui com a gente para conversar um pouco sobre isso, o foco. E nós vamos falar também sobre a história, o sucesso da marca aqui em Pernambuco e no Nordeste e que ela faz parte da vida dos pernambucanos e de várias pessoas. Mas antes de falar com o Eduardo, eu queria conversar um pouco da 25ª edição do JC Negócios de Marcas. Tem a tinta coral como o primeiro lugar da categoria de tintas. Foi uma conquista muito grande e essa conquista se destaca ainda mais pela força da marca e a confiança que os pernambucanos têm hoje para escolher um produto e para fazer parte da sua casa. São muitos anos, sendo que a escolha favorita de pintores, arquitetos e consumidores finais com a marca é importante porque entende um pouco desse negócio que a gente vai conversar. Como você sabe, a gente queria conversar aqui, Eduardo, sobre como é essa questão da tinta. É um produto que praticamente algumas pessoas consideram como um item de construção, mas não é. E eu queria avaliar para você primeiro como foi para a Tintas Coral receber essa premiação do Ricoh de Marcas. Então, Castilho, é um grande prazer estar nessa 25ª edição, sendo reconhecidos pela preferência do consumidor pernambucano de estarmos juntos nessa nova conquista e do trabalho que é realizado com nossos principais clientes, parceiros e consumidores final. É um reconhecimento muito importante do trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa construção ao longo dos anos. A Coral, que faz parte hoje de um grupo multinacional, que é o grupo Axo Nobel, que é uma multinacional que fica na Holanda, e tem trazido muitas inovações e tecnologias para o nosso mercado brasileiro. Hoje, além da marca Coral, o grupo Axo, que está presente em mais de 150 países, ela também tem outras marcas, como a Coral, a linha de Sparlac, Ramerite e o Alabastine. E tudo isso fortalece cada vez mais a confiança e o trabalho que é feito para o nosso consumidor final, também os profissionais de arquitetura e pintores. Tem uma coisa que é muito interessante, e a gente vai falar um pouco depois de rede social, mas eu queria que você falasse um pouco como é que você analisa, como gestor de marketing, esse sucesso da Tintas Coral em Pernambuco. Não é porque a fábrica é aqui, mas é porque ela tem uma forte identidade. Como é que você analisa isso? Todo esse resultado vem das inovações que a Coral traz para o mercado nacional. Ela traz não só produtos que são produtos inovadores, mas também todo o trabalho de execução de loja. A Coral faz muitos trabalhos de pesquisa com o nosso consumidor final, para entender qual é a necessidade, qual é a real necessidade dele. E aí, a partir disso, a gente cria um gerenciamento de categoria, trazendo as melhores soluções para o consumidor para a área externa, para a área interna, para a linha de madeiras e metais, todo esse trabalho que é feito com o nosso cliente, com os nossos consumidores, traduzem a necessidade que eles precisam para usar uma tinta na sua casa. Então, a tinta hoje passa a ser um item de decoração. Ela ajuda na parte de transformação dos ambientes, que leva mais cor para os ambientes, e também na parte de proteção e de acabamento. É verdade. A gente sempre tende a achar que a tinta é um elemento, um complemento, uma coisa sem ter uma definição final. Mas ele é responsável pela cara do ambiente que a gente mora, do ambiente que a gente trabalha. E eu queria que você falasse um pouco da estratégia de marketing. não é simples trabalhar com o produto como tinta, e mais ainda transformar ele num item acessível e estratégico dentro da definição do nosso lar e do nosso ambiente. Como é que vocês tratam isso, do ponto de vista do marketing? Nossa estratégia está pautada exatamente nas execuções e nas pesquisas que a gente realiza com nossos consumidores final, entendendo qual é a real necessidade deles, e também na nossa missão, que é levar cor para a vida das pessoas. Porque a gente acredita, como empresa, que a cor muda a vida das pessoas, ela muda o comportamento, ela muda o bem-estar. E tudo isso a gente coloca dentro da nossa estratégia, pautado também nos pilares de sustentabilidade, segurança, meio ambiente, que é todo o trabalho que a Coral desenvolve na parte não só da execução de lojas, mas também dos nossos produtos, que têm esse apelo sustentável e também social. porque a gente, dentro desse prisma do social, a gente tem focado realmente em cada vez... de que forma a gente pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, não só na parte de decoração, como recentemente a gente lançou um produto que é combate à dengue e à chikungunya, que é o bem-estar. Então, tudo isso são movimentos que uma indústria com essa maturidade, com essa visão global, ela consegue trazer para o mercado, para o nosso cenário nacional e contribuir, não só na parte de proteção, mas também na parte de embelezamento e decoração. Tem uma coisa que chama a atenção, porque a força da Coral no Nordeste, em Pernambuco, é tão grande que, para quem não está acostumado com isso, a Coral fazia publicidade em revista, fazia publicidade em jornal, fazia publicidade no rádio. Era uma coisa importante, como ainda faz, e fazia na TV, como ainda faz. Mas, com a chegada das novas tecnologias, as redes sociais viraram uma ferramenta de marketing e uma ferramenta de ação da companhia. Como é que vocês trabalham com isso? É a ideia de que as redes sociais sejam um instrumento, não só de marketing, mas de ajudar a vender e de tornar a vida das pessoas mais colorida, como vocês dizem. A Coral tem uma história. Ela foi a primeira fábrica de tintas do Nordeste, iniciou lá pelos anos de 1968, e aí construiu toda essa fortaleza de marca, que foi um trabalho junto com profissionais de pintura, com nossos consumidores, como você ressaltou, a questão da comunicação através das mídias impressas, TV, etc. Então, foi todo um trabalho de segurança e de credibilidade que a Coral construiu ao longo dos anos. E agora, nesse novo cenário, como é que a gente está atuando com relação a isso? Então, após a pandemia, que foi um grande aprendizado para todos nós, durante a pandemia, a gente desenvolveu uma plataforma de e-commerce, que, na verdade, é o nosso marketplace, que ajudou nossos clientes desse segmento de material de construção a ofertarem o produto de tinta dentro das plataformas digitais, dentro do marketplace da Coral. Então, foi uma ação que a Coral fez para ajudar nossos clientes, para que eles pudessem, durante esse período que a gente passou de pandemia, ofertar produtos dentro das redes sociais, dentro das plataformas digitais. Não só isso, a gente também começou a desenvolver plataformas voltadas para o público de pintores, que é o nosso Clube do Pintor Repaginado, porque hoje todo mundo está mais antenado, nosso profissional está mais profissionalizado, o pintor, e a gente consegue trazê-lo para dentro dessa plataforma, que é o Clube do Pintor. Nós temos também um programa voltado para arquitetos, que é o nosso Coral Matisse, que é o nosso programa de relacionamento e de conteúdo diretamente com o profissional, com o arquiteto, paisagista e designer. Não só isso, também nós temos nossas redes sociais, toda a parte de comunicação de nossas redes sociais voltada para o consumidor final, trazendo muita inspiração, trazendo tudo o que há de novidade, trazendo conteúdos, trazendo influencers, para que cada vez mais a gente consiga comunicar, trazer inspiração para o nosso consumidor final, para que, dentro desse processo, a gente consiga realmente transformar os ambientes e os lares. E, falando um pouco da pandemia, acho que foi exatamente isso. As pessoas ficaram muito mais dentro, isoladas, e elas acabaram transformando aqueles ambientes. Elas transformaram as salas em escritórios, em home offices, transformaram as suas cozinhas também para aprender a fazer a parte de culinária. Teve gente que fez também a parte de paisagismo. Então, toda essa parte de introspecção, de resultados, a gente conseguiu estar muito presente, não só através do nosso marketplace, mas também dentro das nossas plataformas, das redes sociais, contribuindo e transformando os lares das pessoas para que elas se sentissem mais aconchegantes durante esse processo todo de construção da pandemia. Eduardo, tem uma coisa que virou marca da Coral, que é o Casa Cor. Ao longo dos anos, vocês foram trabalhando com isso, foi evoluindo. Como é que a Coral vê esse movimento? A Casa Cor, para a Coral, ela veio como um desafio de transformação. A gente participava de algumas Casas Cor no Brasil, poucas, e hoje a Coral é a tinta oficial da Casa Cor, porque a gente acredita realmente no nome Casa Cor. Então, hoje, se você for em qualquer mostra de Casa Cor no Brasil, você vai ver que a tinta oficial é Casa Cor, e você vai visitar os ambientes com cores. Anteriormente, os profissionais tinham uma certa dificuldade de usar, eles não gostavam muito, e hoje não. Hoje, a apresentação da Coral é muito marcante na Casa Cor. Então, hoje, a tinta oficial de todas as amostras da América do Sul é com Coral. Que legal, não é? Eduardo, existe moda na cor, existe moda na tinta. O fato de você poder escolher a cor que você quiser é um arbítrio da pessoa, do consumidor, mas existem as chamadas tendências. A minha pergunta é, tem moda na cor? Tem moda na tinta? Como é que funciona isso? Tem a cor da moda, não sei o quê? Na verdade, existe um estudo de tendências, que a gente sabe que a curva de uma tendência vai um pouco mais de uma curva de uma moda, só para a gente diferenciar um pouco. A moda é aquele pico que, geralmente, ele é muito curto, ele tem aquele impacto e depois volta, em uma fração menor, enquanto que a tendência, não. Ela é um estudo que é feito de comportamento das pessoas que perdura um pouco mais, podendo perdurar mais um, dois, três anos, dependendo da intensidade daquela onda. E a gente tem, a Axonobel, ela tem um centro de estética global que fica na Holanda, e ela reúne profissionais do mundo todo, e nós temos duas representantes no Brasil que participam desse estudo, onde eles discutem qual é a cor, a tendência do ano seguinte. Então, geralmente, eles se reúnem para fazer esse estudo e aí eles trazem uma paleta que impacta toda a parte de economia, do que está acontecendo no meio econômico, no meio social, no meio político. Por exemplo, a pandemia trouxe muito isso, a própria guerra agora também está trazendo um pouco de como é que as pessoas estão se sentindo, de como isso está interferindo no bem-estar das casas. E aí esse estudo retrata exatamente isso. Nós temos esse estudo há mais de 18 anos, e aí você percebe que nesse estudo as paletas que perduram, elas transitam muito de cores menos saturadas, que a gente fala, que são cores mais claras, para cores saturadas, e depois elas partindo para uns tons de cinza. Então, tudo isso é um reflexo do estado emocional do ser humano, do estado emocional das pessoas. A última paleta, a nossa paleta, ela trouxe muito isso também, ela traz essa renovação pós-pandêmico, pós-momento que as pessoas passaram enclausuradas, e hoje elas estão procurando o equilíbrio emocional. Então, a gente trouxe o Silêncio de Inverno, que é a nossa cor de tendência de 2023, com quatro paletas que traduzem exatamente isso. E aí você pode observar que, dentro desse estudo de cores, a cor predominante é o Silêncio de Inverno, mas dentro dessa paleta ainda existem as cores que já foram tendências no passado. Por isso que eu falo que, às vezes, a tendência, ela vai, ela continua ao longo do tempo, claro que ela vai perdendo força, ao contrário da moda, que a moda tem um pico, daí ela vai e volta. Tem uma coisa que é muito curiosa quando a gente acompanha a história da Tintas Coral, é que, antigamente, o chefe ou a dona de casa definia a cor da tinta a ser comprada. Hoje, cada membro quer definir a cor do seu ambiente. Então, é muito comum isso. A gente vê que, com a ajuda de arquitetos, com a ajuda de profissionais, a gente pode dizer que existe uma paleta de cor para os jovens e adolescentes, para a dona de casa, para as pessoas que estão em ambiente, no meio dessa paleta de cores da Tinta Coral, vocês conseguem identificar isso? Tem gente já brigando para o seu espaço, como é que se diz, ter o seu lugar de fala na escolha da cor? Na verdade, a cor, hoje, ela se torna protagonista do que o público está procurando, do que o nosso consumo está procurando. Então, independente de faixa etária ou não, acho que, cada vez mais, a gente está saindo dos tons mais off-white, brancos, e partindo para cores. O nosso consumidor, o nosso povo brasileiro, ele gosta muito de cor. Às vezes, ele tem muito receio de ousar usar a cor, por uma insegurança. Por isso que, hoje, a gente está trazendo, inclusive, uma campanha, que é a campanha que, se o cliente não gostar do acor, e do acabamento, e da cobertura, a Coral devolve, ela troca o produto para aquele cliente. Porque a gente acredita, realmente, no poder do transformador da cor. E isso, independente de faixa etária, de sexo, de religião, nós temos, realmente, uma paleta de cores, que tem mais de 2 mil cores, que vai atender o nosso público, o nosso consumidor. Afinal, vai poder escolher, transitar nesse processo. Tem uma coisa que é muito importante, e a companhia tem isso presente, a questão da sustentabilidade. A gente sabe que, em uma indústria de tintas, a questão da sustentabilidade é um negócio muito sério. Queria que você falasse um pouco como é que é isso, no caso da Coral. Como é que a Coral vê essa questão da sustentabilidade no seu produto, em relação, também, ao meio ambiente? A Coral é muito preocupada com a sustentabilidade. Nós temos, dentro da companhia, a nossa parte de segurança, saúde e meio ambiente. E todos os nossos produtos, eles são isentos de qualquer tipo de produtos materiais, pesados, etc. Isso, ao longo do já, há muito tempo. A gente já tirou isso do processo da produção de tinta. Porque, inclusive, existem as leis, que são as leis brasileiras, mas a gente obedece às leis internacionais. Como a nossa fábrica, ela é uma multinacional, então, às vezes, tem leis aqui que permitem o uso de produtos químicos, que a gente não usa porque o nosso parâmetro é internacional. E, pensando também na sustentabilidade, nós acabamos de lançar agora uma indústria solar, aqui na planta de Recife, que ela é 100% sustentável. Ou seja, toda a produção de energia hoje, nossa energia, ela é provocada pela energia solar. Então, hoje, ela é a única no Brasil 100% sustentável, 100% renovável. E a gente procura usar cada vez mais menos materiais que vão ser reciclados. A gente procura usar materiais que vão ser... 50% da nossa produção, ela já é renovável. 100% da nossa energia já é reciclada. E a gente está cada vez mais, como é que se diz, procurando manter essa sustentabilidade. Então, a gente tem um projeto interno que é o projeto SWIFT, que é a transformação dos produtos à base solvente em produtos à base água. Porque a gente acredita que os produtos à base solvente, como esmaltes e vernizes, eles também têm um impacto na liberação do CO2, na nossa... no ozônio, na camada de ozônio. E a gente tem uma meta até 2030 de estar transformando todos os produtos. Você falou uma palavra aí que é muito conhecida nos profissionais e nos arquitetos. tinta de base água. O que é uma tinta de base água? Por que se fala tanto disso e que as pessoas destacam tanto essa característica da tinta? É, porque, inicialmente, a história da tinta vem de uma resina alquídica. Ela iniciou-se... Na verdade, a composição básica de uma tinta era uma resina, pigmentos, solventes e cargas. E aí, ao longo do processo de desenvolvimento de inovação em tecnologia, cada vez a gente vem usando menos resinas na produção de tinta. A gente tem usado outros componentes que são a base d'água, que mantêm as mesmas características de uma tinta e as qualidades de uma resina à base de solvente. A única diferença é que essas tintas, hoje, que têm mais tecnologia, que são as tintas de base água, elas têm maior durabilidade, elas agredem menos o meio ambiente, elas têm um poder de secagem mais rápida. Pronto. Secagem rápida é uma coisa que, como é que se diz, é sempre muito importante, porque as pessoas querem mudar o seu ambiente e querem que... Tem uma coisa também que é muito interessante. Por que as tintas, hoje, não têm mais cheiro? Era uma preocupação. Muita gente dizia, vai pintar a casa, e é um sofrimento de uma semana. Isso foi diminuindo. Hoje, já tem quase que... Como é que foi isso? Conta um pouco dessa história. Como é que foi tirar o cheiro da tinta? A Coral sempre foi pioneira nesse processo do cheiro da tinta. No início, a gente não colocava isso muito como um atributo, porque a gente acreditava que o produto já deveria estar sem cheiro. Mas aí, as outras indústrias trouxeram isso, de falar que são sem cheiro e etc., e a gente também passou a comunicar como um atributo de um produto. Mas isso se deve exatamente a essa tecnologia, a essa inovação de trazer produtos mais sustentáveis para dentro da casa dos nossos consumidores. Trazer produtos que sejam mais fáceis de aplicação, que é aquele público que quer fazer, quer aplicar. Claro que o papel do pintor é muito importante nesse processo, mas a gente também tem esses produtos que são fáceis, que ajudam também até na aplicação do pintor, e que eles têm menos odores, e são secagem mais rápida, por causa da questão de serem a base água, são produtos que têm mais resistência. Ou seja, tudo isso compõe produtos de alta tecnologia e solução para nossos consumidores. Você diria que o consumidor, na medida que conhece mais de tinta, está se informando melhor e procurando mais profissionais, o que naturalmente demanda uma retaguarda de vocês de preparar mais essas equipes? O consumidor é mais exigente hoje, acabou aquela onda de dizer assim, vou chegar no armazém, comprar uma lata de tinta e pintar a minha casa. Não é mais assim, as pessoas estão cada vez mais... É uma tendência, que a gente pode usar essa palavra, de buscar um profissional de tinta e pintura? Não, com certeza. Eu acho que hoje em dia a informação está muito mais à mão do nosso consumidor e está muito mais disponível para o pintor. Então, nós, inclusive, temos um site que é Páginas Coloridas. Caso, por exemplo, você quiser procurar um pintor naquela região, a gente tem um banco de dados de pintores que você pode contactá-lo, que ele já vai ter uma certificação, vai ter treinamento, vai ter etc., e ele vai preparar um orçamento para a pintura do seu ambiente, do espaço, do ambiente que você deseja. Então, hoje, de fato, o nosso consumidor está muito mais preparado para isso. Ele não tem só a inspiração, como ele também tem o profissional. Isso através das redes sociais. Então, ele chega mais preparado em uma loja. Por isso que o sucesso da Coral e o sucesso da Barca é exatamente trabalhar bem em nossas lojas, o ponto de venda, trazer mais comunicação, organizar da melhor forma as soluções para os nossos clientes e preparar o nosso time através de capacitação, através de eventos, através de programas de relacionamento. Olha, o nosso tempo voou. Foi tão rápido como pintar uma parede e ela disse a caja rápida. Mas eu queria agradecer a Eduardo, que é o gerente de marketing da Coral, e como essa conversa foi interessante, e agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse reconhecimento ao todo o público pernambucano por mais um ano. Nós temos aí, ao longo desses 25 anos, eu acredito que muita história para contar e vários prêmios para a gente comemorar. E esse ano também foi um ano muito especial de renovação, de inovação, que está dentro do pilar nosso de crescimento, que é sempre estar trazendo inovação, trazendo sustentabilidade, segurança e inspiração. Porque cor é isso. É a missão da Coral é levar cor para a vida das pessoas, é transformar a vida das pessoas. E a gente vem fazendo isso através de projetos sociais, como agora o Mais Vida nos Morros, que a gente já está, ao longo dos anos, fazendo esse trabalho junto com a comunidade, junto com a Prefeitura, junto com a comunidade. Não só o Mais Vida nos Morros, mas também a gente já fez um trabalho social na Rua do Bom Jesus, com o projeto Tudo de Cor. Nós agora, recentemente, pintamos o Empena ali na Rua Riachuelo, que a nossa rainha já se coroou. Então, assim, faz o orgulho de fazer parte da história da Coral, dessa construção e de todo esse movimento que a gente tem fazendo, junto com o nosso consumidor final, junto com os pernambucanos, e agradecer também a esse reconhecimento por mais um recall. Eu quero agradecer a participação de Eduardo Santos, líder de marketing regional do Tintos Coral. Você pode assistir a entrevista completa do Eduardo aqui no YouTube do JC Play. Até uma próxima Negócios em Fogo, um podcast para falar de tudo sobre economia, finanças, tecnologia, empreendedorismo, e hoje, como você viu, falar de cor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho